Oi gente, hoje eu vim falar sobre um assunto que eu só falei no canal uma vez, lá no comecinho do canal Então eu acho que poucas pessoas sabem, só mesmo quem acompanha há muito tempo sabe disso Eu sou formada em moda, eu tenho 3 anos que eu sou formada pelo CNAIC Ticket É uma faculdade, não é um cursinho como muita gente pensa, é uma graduação Eu sou formada há 3 anos por lá, aqui no Rio tem em dois lugares, na Barra e no Riachuelo Eu deixo o site da faculdade aqui para quem quiser mais informação E lá a formação é mais voltada para a indústria, ela não é tão fantasiosa como muita gente pensa E como tem em algumas faculdades, lá é tudo muito industrial e esse foi o diferencial que me fez optar por lá Eu sou absolutamente feliz com a minha escolha, muito feliz com a minha formação, com a minha profissão Que no momento eu não exerço, mas que eu amo fazer isso Então hoje eu separei 5 mentiras sobre a faculdade de moda Coisas que eu vejo hoje, em 2016, continuam repetindo desde quando eu entrei na faculdade São coisas que as pessoas continuam falando e que são mentiras Então hoje eu separei 5 que eu vou contar aqui A primeira mentira é que tem que saber desenhar Todo mundo fala assim Ah, eu vou fazer moda, eu tenho que saber desenhar Não gente, não tem Eu entrei na faculdade, eu mal sabia fazer um boneco de palito E hoje eu desenho muito melhor Na faculdade você tem aula de desenho, eu acho que na minha época eram 3 períodos O primeiro período era desenho, que aí você desenhava formas geométricas em 3D Depois veio desenho de figura humana, que tinha um modelo vivo lá, que ficava lá quase sem roupa para você desenhar E por último veio desenho de moda, que aí você aprende a técnica de desenhar roupa mesmo Claro que como tudo que tem na faculdade você não aprende 100% Então você aprende, o que você aprende na faculdade para desenhar é o suficiente para você se formar Então continuando, como tudo que você aprende na faculdade, não só de moda, mas como qualquer outra faculdade Você aprende um pouquinho de cada coisa, esse pouquinho que você aprende é o suficiente para te levar até o final do curso Ok, com notas boas e você se formar Mas se essa parte de desenho é uma parte que você gosta muito, que você quer muito aprender, que você quer desenhar muito Sai de lá, ficaço, aí você pode procurar outros cursos No Senai mesmo já tinha cursos extra e também tinha matérias extras que você pôde ir pegando Os cursos extras são pagos à parte e as matérias você tem que ir pegando aleatoriamente para preencher a sua grade Então não é só no Senai que tem, tem vários outros cursos de desenho que você pode procurar para poder se aperfeiçoar no que você gosta Eu, por exemplo, no Senai a gente me interna de modelagem Modelagem é uma coisa que eu gostava muito Então eu peguei e fiz um curso fora só de modelagem e aí você vai enchendo o seu currículo com isso Então se você acha que o desenho da faculdade não é suficiente, você pode ir procurar um curso fora A segunda mentira é que tem que saber costurar Eu entrei, vamos dizer, com um plus na faculdade porque eu já sabia costurar Minha mãe e minha avó costuram, então a costura é uma coisa que faz parte da minha vida desde pequenininha Mas se você não souber passar uma linha na agulha não tem problema porque na faculdade você vai também aprender isso Como tudo, você aprende um pouquinho, mas se você aprende é suficiente Lá no Senai a gente trabalhava com máquina industrial, aquelas máquinas super rápidas E era super tranquilo, então a gente aprendeu a costurar Tanto que no final do curso, nem no final do curso, acho que do terceiro, quarto período para o final Eu mesma fazia as roupas dos meus trabalhos, eu não fazia mais costura com costura Então acho que saber costurar você não precisa entrar sabendo, você vai aprender Mas é uma coisa muito legal e que eu gosto muito A terceira coisa que falam é que é muito caro e não é Para vocês terem uma ideia, meu irmão faz faculdade de Biologia E a faculdade hoje é mais cara do que a minha quando eu fazia Então a faculdade, a gente acha que essa é a maior mentira do mundo As pessoas falam assim, eu não vou fazer faculdade de moda porque é muito caro Não é muito caro, é uma faculdade com preço normal como as outras O que é caro é o material, você gasta muito material Lápis de cor caro, caneta cara, papel caro Então o que é caro é o material e consequentemente é o que você gasta para fazer seus trabalhos no decorrer do curso Mas a matrícula, a faculdade em si, a mensalidade não é tão mais cara, não é tão cara como as pessoas imaginam É uma média normal de faculdade A quarta mentira é uma mentira que eu achava e que eu entrei achando É que não tem matemática E eu falava assim, vou fazer moda porque moda não tem matemática Porque eu sou ruim em matemática Me lasquei, cheguei lá no quarto, quinto período e tinha gerência de produto Porque era matemática puríssima Então no decorrer da faculdade você sempre tem matemática Mas não é aquela matemática intensa igual no colégio, sabe? E igual a alguns outros cursos É uma matemática um pouco mais leve, mais fácil E que acaba entrando no meio das outras matérias e você nem percebe Então na faculdade de moda tem matemática, mas não é tão ruim como parece A quinta e última mentira é uma mentira que eu me deparei quando eu cheguei na faculdade Porque todo primeiro dia de aula, até na escola Você junta aquela turma Na minha turma eram 64 mulheres no primeiro período E aí na primeira aula juntou todo mundo, assim, num círculo na sala E aí a professora perguntava o nome, a idade e por que tinha escolhido moda E aí 90% das meninas falaram Ah, o meu nome é fulano, eu tenho tantos anos e eu escolhi moda porque eu gosto de moda Não, gente Pra você fazer faculdade de moda, você não basta gostar de moda Gostar de ver desfile, gostar de comprar roupa Não, isso não é pré-requisito pra você estar na faculdade Eu acho que isso não é motivo pra você fazer moda O motivo pra fazer moda, além de você gostar de moda É você gostar do mercado de moda Gostar de criação, principalmente porque moda é muito criação Acho que em todas as áreas da moda tem criação Então não é só gostar de desenhar É gostar de desenhar, gostar de costurar, gostar do mercado Então você tem que gostar de tudo E não gostar de moda não é suficiente, infelizmente Digo que dessas tantas pessoas que falaram isso Pouquíssimas se formaram Porque no meio foi vendo que é pesado E que não era só gostar de moda pra se formar Então essas são cinco mentirinhas que eu juntei aqui Que eu lembrei na hora E tem muito mais Se vocês quiserem uma outra parte desse vídeo Ou se vocês têm alguma dúvida sobre faculdade de moda Deixa nos comentários e vai ver Eu faço um outro vídeo sobre o assunto Me conta o que vocês acham de vídeo assim Tem três anos que eu me formei e estou morrendo de saudade Não só na faculdade, mas no mercado também Então acho que moda vai ser um assunto que eu vou falar mais por aqui Principalmente porque eram coisas que eu procurava na internet Quando eu estava entrando na faculdade e que eu não achava Então me conta os comentários o que vocês acham Não esquece de clicar no gostei se você gostou desse vídeo Se inscrever no canal aqui embaixo no botãozinho inscrever-se Pra se inscrever e não perder nenhum vídeo E é claro, me seguir também nas minhas outras redes sociais Pra ficar por dentro de tudo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau